E o Palmeiras recebeu a taça de campeão brasileiro 2018 na sua casa, no Allianz Parque, triunfo por 3x2 contra a vitória da Bahia e a taça numa festa espetacular no Allianz Parque. Aliás, recorde de público, o maior da história. Aproximadamente 42 mil pessoas foram ontem ao Allianz, o maior público do estádio do Palmeiras. Até mesmo o presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi convidado, aceitou o convite, assistiu o jogo no camarote do Palmeiras e na premiação foi ao gramado, festejou com os jogadores do Palmeiras e agradeceu o convite do presidente do clube, Maurício Gagliotti. É um clima de festa, de libertar os sentimentos. Parabéns ao Palmeiras, parabéns a todos os torcedores do Brasil. Essa é uma festa realmente que é ímpar pra mim, eu agradeço a sua direção por ter sido convidado e dizem que na democracia o Rodiz é bem-vindo, no futebol só na churrascaria. Aí a palavra então do presidente eleito, Jair Bolsonaro, conversando com a reportagem da Jovem Pan. Fernando Pras, importante na campanha, até mesmo fora de campo, renovou seu contrato com o Palmeiras por mais uma temporada. Conversamos com ele e ele falou sobre isso. Ah, dever cumprido, felicidade, desejo realizado, né, porque todo mundo sabe que eu não queria sair. Só que óbvio, se não tivesse interesse do clube eu ia ter que tomar outro caminho, né. Mas o final de ano está sendo maravilhoso, agora é já pensar em me preparar pro ano que vem pra voltar 100%. E o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, venceu a eleição contra Genaro Marino e desabafou ao microfone da Jovem Pan. Um ano muito difícil com desfecho positivo. O orgulho voltou, o Palmeiras já está no seu devido lugar, trabalhamos muito nesse período de reconstrução. E nós hoje, mais uma vez, brasileiro, pra todos nós é uma satisfação muito grande, é uma alegria muito grande. A expectativa é um trabalho da mesma maneira pro ano que vem. Palmeiras disputando, Palmeiras chegando sempre entre os melhores, entre os primeiros. E o Palmeiras, então, festejou o Deca Campeonato no Allianz Parque com recorde público. Importante, Dudra Senna renovou seu contrato, fica no próximo ano. Jailson teve o mesmo caminho e também o goleiro Fernando Pras, renovação de contrato por mais uma temporada. Eu só queria registrar aqui, ela está de volta, Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Que dia pra voltar, né, o Reginaldo empolgadíssimo. Palmeiras, ele, o Bolsonaro, todo mundo. Parabéns aos palmeirenses, oi pra todo mundo, tô de volta, vamos lá, vamos com tudo. E o Bolsonaro, professor Vila, entregando a taça. É um gozado, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que tinha lido, não sei se foi na sexta-feira, e aqui, ouvido aqui, né, que ele não entregaria. Possibilidade de não ir, né? É, de não entregar a taça, só assistir o jogo, etc, tal. Mas aí, na hora, acho que ficou entusiasmado. Desceu lá no gramado, o Major Olímpio também estava lá. Que é corintiano. Com camisa da seleção. Da seleção. E mais, aí, e lembrou diversas vezes o presente eleito, que o seu nome deve ser Jair da Rosa Pinto, célebre jogador do Palmeiras, que jogou no Santos, vale lembrar também, da Copa de 50, né? Foi vice-campeão em 50. Que nascido em Barra Mansa, pra ser expreciso, já já de Barra Mansa, tal. E o nome dele deve ser isso, que o pai era palmeirense, etc, tal. E aí ficou entusiasmado. Bem, é aquela história, o Palmeiras mereceu, ficou largamente à frente. É o único que ganhou, fez, tem 23 vitórias, 23 jogos sem derrota, consecutivas, etc, tal, pá, 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 tudo é. Mais do que o Corinthians em termos de vitórias, só de gols. Aí tem uma foto aí do Jair da Rosa Pinto, célebre jogador. Tchau. Tchau.